Olá pessoal, hoje nós vamos ver novidades do Endev22, eu vou mostrar sobre rvb color, editor, referências cruzadas, erro em vermelho e verifique expressão. Aqui no editor de texto, uma das coisas que pude notar é que agora aqui eu posso minimizar os meus códigos, dentro das minhas procíduas aqui. Uma outra coisa, aqui em opções, eu vou na opção de código e aqui eu tenho color, então aqui ele tem algumas opções de color, vou escolher essa aqui, então já mudou toda a formatação das cores aí. Vamos supor que eu fique em uma variável aqui usuário nome e vou dar botão direito e vou em referências cruzadas e aqui vai me aparecer aonde estão esses códigos, eu vou clicar nesse login e já vai me trazer aqui. Uma outra novidade, essa questão aqui da nossos códigos, fica aqui no lado esquerdo, em que agora ele fica uma lista vermelha onde eu tenho determinado erro, então eu vou vir aqui direto e vou vir aqui direto em cima do meu erro. Vamos supor que eu queira modificar esse campo aqui, eu vou entrar no código, aqui eu já escrevi idt branco ponto color, isso aqui que é novidade, no lado esquerdo, ele já abre essa coisinha aqui, para nós poder alterar a cor direto. Mais uma novidade, essa questão aqui, quando eu for, vou escrever verifica expressão, abre e vou clicar no assistente, aqui agora em modo gráfico o assistente aqui, certo? Fica mais fácil de fazer e visualizar. Se você gostou dessa dica das novidades, clique aqui no joinha. É isso aí pessoal, até mais.